Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tech Tech Rodrigo Vaz falando. Vamos trazer o unboxing hoje de um produto não muito convencional. As pessoas não estão acostumadas a comprar esse tipo de produto, a importar. Temos aqui um gimbal. O que é um gimbal, Rodrigo? Um gimbal é um estabilizador de imagens. Para quem gosta de gravar vídeos, ele vai fazer com que o seu vídeo tenha uma forma mais profissional. Você vai filmar utilizando ele, colocando seu smartphone nele e a sua imagem vai ficar estática, vai ficar parada. Você vai andar, vai correr, vai para um lado, vai para o outro e a imagem não treme, não balança. Então vamos falar sobre essa compra. Produto comprado na Gearbest. Aqui foi postado para mim no dia 15 de março, BR Express, como vocês podem ver aqui. Tem o código de rastreamento aqui. E foi entregue para mim no dia 13 de abril. Está vendo? Eu não fui tributado. Chegou direitinho para mim aqui. Declarado como gimbal mesmo, ok? No valor de 55 dólares. E não me tributaram, hein? Não taxaram para mim aqui. Paguei por esse produto 177 reais e mais o frete, o BR Express e mais o seguro. Deu um total de 191 reais. Então vamos abrir aqui. O produto chegou rápido. Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal. Pelo menos com as compras mais recentes. Embalagem até com plástico bolha, melhorzinha um pouco. Mas mesmo assim, está vendo? A caixa já amassada aqui. Vamos retirar aqui. Aqui temos o checklist. Está vendo? Modelo Ideafly JJ1S. E aqui temos o produto. Uma caixinha bacana. Vocês podem ver aqui. Do outro lado também. Ok? É somente o que vem aqui. Vamos abrir. Aqui eu já soltei aqui o lacre. Antes de eu abrir a caixa aqui, galera. Já deixa aquele like no vídeo. Já se inscreve no canal. Todas as minhas redes sociais aí embaixo na descrição do vídeo. Facebook, WhatsApp, Telegram, cupons e promoções, Instagram, Twitter, tudo aí. Então você não tem motivo para não interagir, não se comunicar comigo, tá bom? Link do produto também, caso você tenha gostado dele, no final do vídeo. Link vai estar aí na descrição do vídeo também. Vamos agora abrir aqui a caixa. Vamos lá para a gente poder ver aqui. Aqui temos um manualzinho. Bem simples. Ok? E aqui temos o gimbal. Olha a qualidade do bichão, cara. Aqui temos um cabo carregador. Um cabo carregador no padrão micro USB normal que a gente conhece. E aqui temos o gimbal. Eu não sei ainda, né? Vou ter que aprender a usar ele. Aqui você tem a conexão Bluetooth para você começar a filmar, para você tirar foto. Você sobe, desce ele aqui, a posição dele. Vou precisar mexer nele com mais calma aqui. Aqui você liga, desliga. Tá vendo? Mas ele é um estabilizador. Você coloca o smartphone aqui, ele fica paradinho aqui. Você pode correr, vai para um lado, vai para o outro, mexe e ele fica assim parado. Eu vou aqui só para mostrar para vocês. Vou botar o smartphone aqui. Para vocês verem ele encaixado. Aqui ele tem a garrinha. Você abre aqui. Tá vendo? E coloca ele aqui, apoiado aqui nessa base. Entendeu? E aqui você vai, lógico, com ele ligado, você vai configurar ele para estabilizar ele na posição que você quiser. E ele fica estático ali naquela posição. Eu vou botar ele para carregar. Vou ver se eu faço um vídeo gravando com ele para mostrar para vocês o resultado. Realmente é muito bom o resultado apresentado por esse tipo de produto, de equipamento. E para quem não conhece, dá uma pesquisada, passa a conhecer. Realmente é bem bacana. Então foi isso, galera. Vamos botar ele para carregar. Para poder mostrar para vocês ele em uso. Como é que é a utilização dele. Beleza? Espero que tenham gostado. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Curta o vídeo. Compartilhe nas redes sociais para que todo mundo tenha acesso. Muito obrigado e mais uma vez, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu!